Fãs do Esporte Rodeio, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tiago Arantes aqui em Tapejara, no Super Rodeio da Expo Jara 2023. E nesse vídeo eu vou mostrar como foi o rodeio em Kutiano. Aqui estão a Seleção Brasileira do Kutiano e Copa Paranaense do Kutiano. Você vai acompanhar as melhores montarias de cada round e como foi essa grande disputa final. E tem animais do Tito Cardoso, do Zé Ricardo, do Breno Remédio, da Copa 90. Preste atenção aí com a narração do palito, como foi a disputa final. Na sexta-feira, a primeira turma do Kutiano se apresentou e a maior nota ficou com o João Grassi, montando caneta azul do Tito Cardoso. Mas sei, eu sincero tanto te amei. Vai, abre a porteira, abre a porteira, para o João. Caneta azul é o nome da ponta, abriu lá, cuidado. Porteira do Sol presente e caneta azul. Ele tá de charrão azul, a classe dele. Preste atenção, ele tem classe até no nome. É o João Classe Palmas. Revista É Rodeio. Que briga bonita, palito. Olha como esse animal vai esticando o braço dele na rédea, tirando ele da posição. E ele não torceu a rédea e nem colocou elástico no estribo, não. Ele tá sobrevivendo no puro equilíbrio, tomando tranco, fazendo força, rangendo os dentes, porque é expojada. Ele tem que pontuar, porque senão ele não se classifica. E atinge a maior nota até agora, 89 pontos. Noite de sábado, foi a vez da segunda turma do cutiano. E a maior nota ficou com o Jefferson Caldeira, a bordo de Paixão Caipira do Tito Cardoso. A Caipira do Tito Cardoso. Amitou. Amitou. Nesse momento agora, por favor. Meu amigo palito, isso que nos encanta no cutiano. A paixão demorou um pouquinho pra sair, ela tava buscando aquele pula ali, ó. Ela pula com as quatro patas. Não é à toa que esses animais são 4x4 de natureza. E o trabalho do Jefferson, ó. Ele soube estrivar no momento certo, porque senão ele poderia passar por cima do pescoço, ó. Estrivou no momento certo, retomou a posição e olha o trabalho de espora. O joelho chega perto do rosto, porque ele tá puxando e erguendo a perna. Um belo conjunto que atinge a maior nota até agora, 88 pontos e 50. E agora nós vamos conhecer quem será o campeão da Expo Jara 2023. Em nome de Rodrigo Pezão, Rogério Franciscini e toda a nossa comissão organizadora. Preste atenção no movimento de perna de cada competidor. Na anca do animal, nesse conjunto. E quem vai descrever toda essa história é ele, que tem o melhor e mais diferente palavreado do rodeio. Com vocês, Palito. Tá pronto ali, Edmilson, 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 lá na cidade de Itapira, Estado do Paraná. Ele veio, cavalo para tudo, do Zé Ricard e do Breno. Abriu assim que eu gosto. Começou o show. Ai, 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 eu tenho que falar, ai, 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 uai. Abri lá pra nós, quero falar do Darlan. Chefe de gabinete do governador Ratinho Júnior. Darlan Escalco. Abriu a ponteira, viajou. É pra você, Darlan, abriu a ponteira. Vai lá, Sidinei, vai lá, Sidinei. E agora, na classe, na categoria, ele é um gigante. Da Roseta, é cavalo, serpente, é tropa do Tito Cardoso. Sidinei Pereira de Brito. Chegou Ana Cláudia, chegou as meninas todas lá. Uma salva de palmas ao grande campeão brasileiro. Como é que a Guarante? É disputa final. É o momento que ninguém quer cair, ainda mais o Sidinei. Agora preste atenção na parte dianteira desse animal. Ele pula mais erguendo a dianteira. Tá vendo a frente dela? Ela pula mais erguendo a frente. Por isso que o Sidinei tá ali, no final dos oito segundos, mais cauteloso nos movimentos. Mas venceu os oito segundos. A primeira nota do cutiano já vem chegando. É paixão caipira, tropa do Tito Cardoso. Vai abrir. Lucas Batista, Lucas Batista tá ali. Ó, Luca. É da nova geração, é filho do grande Edino Batista. Tá tudo pronto por ali. Paixão caipira do Tito Cardoso. Eu montei nela duas vezes e caiu uma, parei outra e tamo aí hoje. Se Deus quiser, pra cima desempatar isso daí. Nas duas vezes que você montou nela, onde foi que você montou e o que ela faz lá fora que torna ela tão difícil? Eu montei uma vez no rodeio de Cacilândia, foi onde que eu parei nela, pela segunda vez. E na primeira vez que eu montei nela, foi no rodeio de inocência. É uma é complicada, difícil. É difícil para os dois pulos dela lá, é complicado. É cavaleiro demais, abriu o roteiro, autorizou por ali. Paixão caipira do Tito Cardoso, o valor de Edmilson é pra soltar, pra soltar. Tá no croque, tá ali. Lucas Batista, barbosa, vai embora, vai embora, Lucas. A égua é dura, ele é grande, cavaleiro puxou a cola, cuidado, cresceu a peiteira. Vai, Lucas, cresceu a peiteira, pegou. Grita pra nós, grita pra nós, tapejada. Olha ali, olha ali. Alô, Marcelão, se você estiver vendo essa, toma um gole aí. Gente, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Comenta, Tiago, Tiago, Tiago. Comenta, Tiago Arante. Que montada, palito do céu. Vou tentar brecar esse animal no ar. Olha o primeiro pulo da paixão, ó. As patas dianteiras longe do chão e a traseira no ar. Empurra ele pra frente, ele estriva, esporê, explode. Olha o conjunto, ó. Ele não se intimidou pelos pulos da paixão, não. É o menino agressivo, audacioso e chega a nota. 89 pontos. Ele é atrevido também. Fabão Potência tem tropa na pista. Você não pode parar. Os Osso, Corveto, Besouro. Como é que é o nome do prefeito lá, Osmar? A turma toda lá, a turma toda lá. Lá da minha querida cidade de Ouro Verde. Abriu a porteira, viajou, vai embora, vai embora, vai embora. Tudo prontinho ali, cai. Vai nele, vai nele, vai nele, vai nele. Olha ali a classe. É Rio Pequeno, Rio Pequeno, Rio Pequeno. Caba tudo, palito. Tapa do Zé Ricardo e do Breno. Hoje faltou o microfone pra ele, viu, Tiago Arante. Uma salva de palmas ao Carlos Eduardo, aqui do Paraná. É de Moarama, Cavalo, Rio Pequeno, do Zé Ricardo e do Breno. Comenta pra nós, Tiago Arante. Esse é um dos animais mais puladores do Zé. É da genética do apagão. Olha a dificuldade dele em manter a perna em movimento. Viu na perna dele erguendo? Ele ergue, vai lá na garupa, faz força na rédea, senta de novo. A dificuldade dele em manter a posição do corpo, porque o Rio Pequeno tá jogando ele pro alto e pra trás. Sobreviveu no puro equilíbrio. E atinge a maior nota da competição. 89.25. Olha, lembrando que ele é da Copa Palamaense também, além de ser da seleção brasileira. O prefeito de Ouro Verde do Oeste é o Gugu. Fabão, quem tá aí, Fabão? Muito obrigado. Piu Ei, Caltrain, Cicobi, Arenito, Unigá, Centro Universitário. Rodrigo Pedro Rosa mora em Herculândia, também aqui no estado do Palaná. Ele vem na pôtra saudade do Zé Ricardo e do Breno. Tricampeão brasileiro. Rodrigo Pedro Rosa autorizou. É só o presente, exabriu. Vai, Rodrigo! A clássica roseta dele. Segura, Rabirão. Toma mais uma. Olha a classe de um gigante. Rodrigo Pedro Rosa. Pálido. Herculândia, saudade. Chegou Ana Cláudia. Palmas a ele, gente. Palmas a ele. A pôtra saudade dura demais. Comenta que a garante. Um conjunto perfeito. Foi assim que o Rodrigo venceu. O Ouro Verde do Oeste, o Muarama, esse ano. Agora, olha a saudade. A traseira do animal. Ela não passa nenhum pulo sem esticar a pata traseira. Está vendo a esticada da pata? A chicoteada. E com isso, o Rodrigo consegue trabalhar melhor a perna. Porque montar um animal como esse é sincronismo dos movimentos. Tanto do competidor quanto do animal. Vamos ver a avaliação do conjunto. Quem está aí, Fabão? Ok. Na transmissão está o Juliano Catarino. E também a esposa dele, Edilane, o Salgado, lá de Colorado. Pessoal da Impacto Prime. Muito obrigado, Fabão Potência. Com Impacto Prime nos rodeios do Brasil, nos eventos. Pensou pneus? Pensou Impacto? Valeu, Juliano. Chegou a nota. Vamos conferindo lá para nós. Alô, Pepe. Obrigado, Pepe. Como é que é o nome dele aqui, Mezenga? Fala no meu ouvido aqui. Pessoal da Fiular. Fala para nós. Está ali, está tudo prontinho. É o Bruno Luiz de Lima, lá de Piracicaba. É a bala guardada. É lambíligo, choroso. Abriu, abriu a boteira. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. Agora, puxada bonita na classe da categoria. É o grande Bruno Luiz de Lima, lá de Piracicaba. Essa, tudo bem? É o Felipe, lá da Filmar. Obrigado, Fabão. Comenta pra... Tudo bem, Bruno? Uma salva de palmas. Bala guardada do Tito Cardoso. Comenta pra nós, Tia Guarantes. É a chuva caindo, se torna mais escorregadio. E mesmo assim, ele vai esporiando. Esporiando significa aquilo ali, ó. Bota passar da linha do pescoço do animal. No finalzinho, não esperou a madrieira, nem a cerca. Vazou de cima, passou por cima, mas vai ser recompensado com a nota. É der Carlos Fiore, tá ali. É cavalo, é potra. É a caneta azul. Alô, Nilton. Tá tudo certo ali a semana que vem, Canerinho. Campeão em Barretos em 2004. É der Carlos Fiore. Rapaz, eu larguei gostando e a toada foi essa. Abriu a ponteira, vai embora, vai embora. É der Carlos Fiore, abriu. Vai lá cá, é der Carlos Fiore. É o diretor da seleção. Rapaz, é a caneta azul. Vai, é der Carlos Fiore. É da checa, é a caneta azul. Meu Deus, eu quero parar, mas eu quero ver. Chegou a Ana Cláudia, chegou, é der. Tudo bem, é der. Com chuva e tudo, com chuva e tudo. É der Carlos Fiore. Dia parecida do tabuado, caneta azul do Tito Cardoso. Tia Guarantes. Essa é a segunda oportunidade que o Eder está tendo de montar na caneta azul. Ele montou nela na final nacional e parou. Ali que ele passou um sufoco. Olha como é que ele saiu do arreio, entortou. E a experiência dele fez com que ele retomasse a posição. É boa, velho. Vai ser avaliado. Fala, Fabão Potência. Um ex-amor falou assim pra mim. Toca, Gaitão. Eu sei que você me ama, mas tem prazer. Me maltratar. Me invadir. Segura na ponta da agulha, moda pra trabalhar e pra beber golo. Presta atenção, Jefferson Caldeira. Abriu a ponteira, é a festa do Pezão. É a festa do... Ai, 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 nossa senhora. Jefferson Caldeira. Ele é choco. Presta atenção, Palmas ali, Palmas ali. De Deu Dópolis, Mato Grosso do Sul. Vocês viram, eu vi, o Tiago Arantes vai comentar. Bicho goiano, filho da fera goiana. Do Tito Cados em Tapejara. No domingo chuvoso, prefeito Pezão. Comenta, olha os pulos da saída. Fala, Tiago Arantes. Esse observou bem, ó. É goiano pra tudo quanto é lado. É genética, ó. E olha a anca desse animal, como vai nas costas do Jefferson. Nascer que ele não se intimidou. Vou tentar brecar. Olha o joelho dele como sobe, ó. Vendo o joelho subindo. Trazendo a calça de couro perto do rosto. Boa, Jefferson. João da Conceição Bezerra. Lá em Cacilândia ele mora. Cacilândia vai ter 51 anos de festa. A Jaques da Troca. Ô, paderinho. É o cavalo a Jaques do João Conceição Bezerra. Foi campeão em Santa Bélia. Ele foi campeão em Novo Horizonte. Chapadão do Sul. Ele é um grande campeão brasileiro. Deixa a chuva. Onde andará? João da Conceição autorizou. Abra, botei na Jaques. Cuidado, João da Conceição. Se aprendeu assim. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Volta, João. O que eu conto lá em casa? Ah, paderinho. O A Jaques, velho, com chuva, pula-me-ó. Que nem o saudoso Ayrton Senna. Na chuva ele me ora. Uma salva de palma. João, você simplesmente fez a sua apresentação com chuva no Ajaques, que é um dos mais duros do Brasil, do paderinho da Copa 90. Tia Guarantes. Ele já havia montado duas vezes no Ajaques, parado uma, caído outra. Hoje ele estava caminhando para parar. Olha como é que esse animal ergue bastante a anca, empurra ele para frente. Ali que ele tentou chutar o estribo, mas o estribo funcionou como um trampolim. Tá vendo como é que empurrou o pé dele para trás, ele passa por cima. Até mesmo um grande campeão. Vai ao chão. É a tropa do Zé Ricardo e do Breno. É João Grassi lá de Caraíba. Alô, Ramiro, velho apaixonado. É que nem leitão bebendo soro quente. Queima tudo a boca e os pés, mas não larga. Toca a Gaitê. Aguente, abriu a porteira, bateu lá fora. Na classe, vai João. Olha a classe, João do céu, o que que é isso? Ô gente, uma salva de palmas. O João Grassi, ele é lá de Caraíba. Cavalo é a pôtra, a violeira. Zé Ricardo comenta pra nós, Tiago Arante. É, o Zé Ricardo comemorou, não porque o João caiu, mas é porque o animal pulou muito bem. É isso que é a recompensa por todo esforço. O Zé jogando chapéu. É tanto esforço, trabalho, zelo, cuidando, tratando. E quando o animal pula dessa forma, derrubando o líder da competição, é sinal de que o resultado foi alcançado com sucesso. João Grassi tá com saúde, tá pronto pra outra. Rapaz, o trem foi pra zangar, capação. Rapaz, o trem foi pra desde o tempo. Legenda por Sônia Ruberti